Um minuto para o release. Um minuto. O título da live está escrito errado. Está escrito errado? Ah, atualiza aí. Eu acho que eu corrigi já, cara. Você já é um fã do Elon Musk? Sou mesmo. Dos feitos dele, eu sou. Dele pessoalmente, nem tanto. Mas nos feitos, sim. Não está abaixo, não? Não, eu tinha feito a conta aqui, né? Mas eu acho que ela não chega a 18 quilômetros. 44 mil pés dá quantos? Vamos lá, vai soltar. 25 segundos. Ó. 20 segundos. Vamos ver. Atenção, ó. Ouçam. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. 5, 3, 2, 1. Release, release, release. Release, release, release. Soltou. 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 Vai acelerando. Vai acelerando a unit. Atenção. Vai, 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 vai. Olha lá. Ligou o motorzão, ó. Tá aí, ó. Motorzão, combustível híbrido, sólido e líquido. E a galera lá, ó. Tá aí, ó. Passou pelo MaxiQ já dele, ó. E vai embora. Vai embora, unit. 3G. Estão experimentando 3G de força de gravidade agora. Vai embora, vai embora, vai embora. Olha aí que coisa linda, ó. Coisa linda. Release, release. É tenso demais, cara. Esse aí eu não vou de jeito nenhum, ó. Já tá, ó, o cabelo da mulherada ali voando já, ó. Ó, o cabelo da mulherada já tá voando ali, ó. O povo é maluco demais, cara. Esse aí, esse aqui, nenhum deles eu vou, mas esse aqui pior ainda. E sabe o que é mais legal? Que é a volta, galera. A volta é planando, tá? A volta é planando. Olha lá, soltou. Soltou. Temos gravidade zero, olha lá. Temos gravidade zero. Olha lá, ela flutuando dentro do aviãozinho. Olha lá. Olha lá como a bala. Ixi, elas ali estão... Ih, cara, essa... Ih, aquela ali tá igual eu, ó. Quando viaja o avião, ó. Pregando, se agarrando em tudo. Esse aí é o submarino dos fugites, né? Olha lá. Ó, que coisa louca, ó. Ó, ó a nave virando, que eu falei pra vocês. Ó a manobra. Ó a manobra. Olha que coisa doida, hein, cara? Que coisa doida demais, cara. Olha aí, coisa linda. LL é bonito pra caramba. Veio de longe, é lindo, cara. Tá aí, ó. Isso é maravilhoso. A nossa crew parece que estão tendo um tempo absolutamente maravilhoso. E eles são, oficialmente, astronautas. Bem-vindos ao espaço. Uh, tá aí, ó. Oficialmente astronautas. Bem-vindos ao espaço. E uma especial congratulação ao nosso piloto Unity, Kelly, por sua primeira voa espacial. Tá aí, a Kelly fez o primeiro voo dela. Pega a régua. Cadê a régua? Ah lá, elas estão olhando ali na janela. Será que é redonda mesmo? Deixa eu ver aqui. Aquele bando de terra planista fala que a Terra é plana. Deixa eu olhar aqui, bem na janela, ó. Ela tá olhando, ó. Caramba, pior que é redonda, cara. É redonda. Tá vendo só? Ah, caramba, aqueles caras mentiram. Tudo pra mim, ó. Olha lá como que ela é redondinha, ó. É redondinha, cara. É redondinha. O cara ali tá passando meio mal, parece mesmo, né? Tá meio esquisito, né? Olha lá, olhando na janela. Falando, olha só, cara. Aquele mundo de terra planista, cara, que falava que era plena. Ah lá, é redonda, cara. É redondinha. É redondinha. O velhinho... O velho não tá bem, cara. O velho não tá bem. Tá? O velho não tá bem. O velho passou mal. O velho passou mal. Ele passou mal, cara. Tá? Eu acho que ele passou mal. Eu acho que ele passou mal e ele sentou lá já pra... Tá? Ele passou mal. Ele passou mal ali na nave. Pode ter certeza que ele passou mal. Ele passou mal, cara. Esse negócio aí não é pra qualquer um, não, cara. Tá? Isso aí não é pra qualquer um, não. Olha lá que legal. Agora ela vai voltar, tá? Então ela faz essa manobra aqui, ó. E depois ela volta. É o movimento de feather que a gente chama. Olha aí que coisa louca, hein? Pega a régua. Traz a régua. Tá aí, ó. Coisa linda. Quatro minutos é o tempo de voo. Agora, mais ou menos, deve dar pra começar a voltar, tá? Já começou a voltar, ó. Ó a altitude caindo pra caramba ali, ó. O velhinho passou mal, cara. O velhinho passou mal. Isso fica porque seria um... Não, isso é um submarino. É o submarino do voos espaciais no sentido de que é uma empresa e tal, né? Mas não é, não, cara. O submarino, ele é muito tusco, né? Perto disso aqui, tá? Qual o valor da... Qual o valor da... É, tiraram... Eu acho que o velho, cara, ele deve ter passado bem mal ali dentro do avião, tá? Eu acho que ele passou bem mauzão mesmo. Bem mal mesmo. A órbita deles é calculada para a reentrada... Não, eles não entram em órbita, tá, cara? É só... É só uma parábola, beleza? Agora ela volta planando. Ó lá, ela volta planando. Olha que legal, ó. Olha a asa dela como que tá. Olha que legal. Olha a asa dela como que tá, ó. Aí a asa dela volta ao normal. Olha que doideira. Olha que doideira, cara. Eu nunca vi uma filmagem assim, tá? Tá, Unity. Nunca vi uma filmagem desse jeito. Chora! Como que é que aquele cara fala? Chora, Photoshop! É isso que a gente tem que falar. Chora, Photoshop! Olha aí que coisa linda, ó. Será que o velho arrastou pra cima? Não, Ana, acho que não. Ele passou mal só, tá? O velho estragou o rolê das minas. Estragou daquela lá, né? Aquela lá foi meio que... Sei lá, né, cara? Eu tô achando que aquela outra lá, ela tava meio que pra ajudar ele, sabia? Não, se ele vomitou, eu diminuímos, tá, cara? Se ele vomitou, eu diminuímos. Lembrando que agora na volta... É, isso é como se fosse um ônibus espacial, tá? Quem que falou aí? Bem lembrado. Olha lá, ela volta planando agora o avião, ó. Ele volta planando. Ele não volta... Não tem motor, tá? Pagou uma nota pra passar mal lá em cima, não é verdade. Tem esse ponto, por isso que eu não vou. Não vou nem a pau. Tá aí, ó. Tá voltando já, ó. 34 mil pés já de altura. Já já ela pousa, tá? Como que freia isso? Freia fazendo... Fazendo círculos assim, ó. Ela vem, ela vem voando, fazendo círculos e aí vai freando até que pousa. Ah, ó, tá vendo? Elas não pagaram não, tá? Foi uma instituição chamada Space for Humanity. Não, teve imagem interna. Teve imagem interna, sim. David Park começou a passar mal, cortaram, né? Eu acho, né? Com certeza não é o primeiro a vomitar no espaço, não, tá? Eu, cara, de graça, cara, nem pagando eu vi um negócio desse, cara. Nem pagando. O que faz as coisas pegarem fogo ao entrar na Terra, Vitor Vieira, quando as coisas estão muito longe, tipo naves espaciais que estão a 400 quilômetros de altura, e elas voltam para a Terra, e elas entram na atmosfera, o que faz pegar fogo é o atrito do material com a atmosfera, tá? Foi o primeiro voo dessa nave? Não. O velho morreu, eu não morreu não, cara, eu acho que as meninas ali aproveitaram bem, tá? Como tá indo na academia, muito bom. A câmera interna, né? Sujou ela toda. Cara, ó, vou te falar uma coisa, Dramin não adianta pra isso aí não, tá? Dramin não é não, não tomo mais Coca não, cara. Acabou, eu aboli a Coca da minha vida, tá? Não tomo mais, só Coca Zero, tá bom? Sérgio, o Tó está perguntando, Xará, cadê a NED? Então, cara, a NED, o pessoal fala, ah, vocês tretaram, tá? Não tem nada disso não, tá? Continuamos amigos e tudo, e só decidimos aí. Ela está lá no canal dela, fazendo conteúdo lá, então sigam lá o canal da NED, tá bom? Sigam ela nas redes sociais aí, beleza? Mas não tem nada não, tá bom? Véio da lancha. Tito da live está errado, eu sei, eu sei. Cadê o véio? Tá lá dentro, né? O véio tá lá dentro. Ela tá voltando pra pousar, tá? Foco, foco total, cara. O idoso passou mal, ou foi preso no cinto? Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que ele passou mal e prenderam ele no cinto antes, tá? Pra ele já ir se assentando ali, tá bom? Sérgio, você emagreceu e vai diminuir o seu centro de gravidade? Com certeza vai. Muito. Espero, né? É, velho, que é isso aí, ó, que escreveram aí, ó. O AEGLS falou aí, ó. O véio descobriu que a Terra é redonda, né? Falou, pô, aqueles terra planícias ficam mentindo pra mim. É, exatamente. E você viu a pessoa. Exatamente, exatamente. E então, você sabe, isso foi um sonho que foi verdadeiramente. Tem estacionamento grande, estabelecimento de alimentação, o acesso é livre. Quem tá falando isso aqui é lá de João Pessoa? Eu não vi sua primeira mensagem, cara. Qual que foi? Deixa eu ver aqui, é o... Como que ele chama? Gouveia Murilo. Gouveia Murilo, mandou dezão. Obrigado aí, Gouveia Murilo. Tamo junto, viu, cara? Tá bom? E por que não pega fogo na volta? Esse aqui não pega fogo na volta porque ele não chegou, ele fez um voo parabólico só, tá, cara? Ele não tem velocidade. Aquelas coisas que pegam fogo, que vocês dizem, na volta, é que elas estão muito rápidas, tá? Trinta mil quilômetros, vinte e sete mil quilômetros por hora. Vinte mil quilômetros por hora. Coisa do tipo, tá? Não, não posso rir não, né, cara? Vou rir do velho, porque eu ia passar mesmo com a lá, o velho lá, ó. Cara, é, 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 o velho, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá meio, ele tá meio estranho. Não, 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 o velho tá vivo, ele tá vivo, cara, ele tá vivo. E ele tá vivo. Já tem imagem no outro canal. Ah, lá na Space Flight, né, que você fala. Não, o velho tá vivo, cara, mas quem diz que ele morreu, vocês também, eu vou te contar. O velho, né, cara, mas ele, eu acho que ele passou mal, sentaram ele antes. Daqui a pouco nós vamos fazer o rei, porque eu vou ver aqui, quer ver? Vamos ver o que aconteceu com o velho, cadê? Ó, ó o velho lá, ó, ele saiu, ó, ele já saiu meio, ele já saiu meio pá, tá vendo, ó? Ó, ele já saiu meio pá, ó lá, ó. Tudo bem, tem que levar em consideração que ele tem, ó, doença de Parkinson também. Mas, ó, vamos focar só no velho aqui, ó. Aí tá, vai passar ali a nave virando. Ó, ele, ó, 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 segurou, ó, ele ficou segurando ali no banco, ó, tá vendo? Tá vendo que ele não curtiu a viagem, cara? Ó, ele ficou segurando ali no banco, ó, tá vendo? Ele ficou segurando ali no banco. Ó, aí ele resolveu dar uma olhadinha, ó, ele resolveu dar uma olhadinha, ó, está vendo que tá todo mundo de paraquedas, ó, tá vendo? Ó, ele resolveu dar uma olhadinha, ele nem flutuou muito, ó, ele nem flutuou muito, ó. Ó, ele nem flutuou muito, ó, as meninas aqui estão curtindo, ó, estão olhando pela janela e tal, e não sei o que, tá? Aí, ó, o velho, ó, ele tá agarrado lá na cadeira, cara, tá vendo? Ó lá, ele parado, ó, ó, ele, ó, ele, ó, ele tá ruim, ó, ó, como ele tá mauzão, agarrado na cadeira ali, ó. Aí, ó, essa moça aqui percebe, ó, ó, a moça percebeu que ele tá mal, ó, 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 tá vendo que ela percebeu que ele tá mal, ó, foi lá ajudar, os outros estão aqui, ó. E ela foi lá ajudar ele pra ele sentar, ó, tá vendo? Ela percebeu que ele não tava bem e foi lá ajudar ele. Será que isso aqui é o vômito dele voando, cara? Eita lá, hein, será? Pode ser. Então é isso aí, viu só? Aí brincando com o espaço, cara. O espaço não é fácil, não. Vinícius, boa tarde a todos. Sérgio, as espaçonaves que queimam é mais viável mesmo enfrentar esse problema do que tentar desacelerar. É mais viável, tá, cara? É mais viável. Ó, ela mandando um sinal de joinha ali, falando que tá todo mundo bem. Canta um texto que até que... Vocês gostam, né, cara? Vocês gostam da zoeira. Tá voltando aí, vai pousar, tá? Fator que eu falo, fator tripo, vocês viram o fator tripo, né, cara? Vocês viram o fator tripo, né? Mas você viu, né, a outra ali, ela percebeu que ele não tava bem, foi lá e sentou ele, né? Então, foi isso que aconteceu, tá? Foi exatamente isso que aconteceu. Olha lá, vai pousar, ó, vai pousar. Ah, busca a Praia do Jacaré, tem que abrir ideia, nós estamos procurando isso aí, tá? Apesar do nome, a Vista Oeste, local do Rio Paraíba. Boa. Olha lá, vai pousar. Atenção para o pouso. Atenção para o pouso da Unity. Três, dois, um, e... Pousou. Tá aí. Touchdown, pousou, pousou lindamente, tá? Tá aí, ó. Acabou o voo da Virgin Galactic. Tá aí, ó, coisa linda. Nós estamos procurando lá, os locais são esses mesmos, tá, Gouveia? Beleza? Não tem roda na frente, ela não tem roda na frente, porque ela vai pousar e ela vai encostar aquele ski, né, ó. Ó, pousou o ski na frente, acabou. Como eles controlam a volta? Planando, tá, cara? Planando. Planando. Valeu, Henrique, um abraço. Só nada, cara. Só nada. O véio errou o ponto de descer da Kombi quando jogou. É verdade, cara. É verdade. Ai, ai, o véio passou mal. Tá aí, ó, ó, ó. Ele tá... Tá aí, ó. Boa, boa. Voltou, mas ele tá... Ele tá mal, cara. Ele tá mal. Ele está mal. Tá aí, ó, feito, feito. Sérgio, é um controle da Virgem automática por IA... Não, tem piloto, tá? Piloto e copiloto. Piloto e copiloto. Tá aí, ó, Marcão. Marcão ganhou quatro posições na FIU. Aí, ó, Marcão acaba de ganhar mais quatro posições na FIU lá. Com certeza vão levar o vídeo para o hospital, cara. Com certeza. Não sabe por aí que o Andaluzco, ele é seu fã. Não sabe aí, aí. Tamo junto, viu, cara? Véio tá vivo, cara. Mal vai não morrer, não, cara. Morrer, ele não ia morrer, né, cara? Beleza? Galera, então, ó, recadinhos... Recadinhos da paróquia, hein? Não se esqueça, evento pré-eclipse, no dia 13 de outubro. Vai lá e adquira o seu ingresso agora. Essa viagem é uns 300 mil dólares, mais ou menos, tá, cara? Adquira seu ingresso agora, tá? Olha lá, ó. Marcão acaba de ganhar quatro posições na FIU. Tá aí, ó, acabou. Acabou. Muito bem. Muito bom.